Mas é sobre uma certa revolução que está acontecendo no JavaScript, que JavaScript sempre foi uma linguagem desprezada, certo? E agora ela está sendo, de repente, as pessoas estão descobrindo um valor, é meio que uma história do patinho feio, sabe? Descobrirem que, na verdade, tem um cisne ali, né? E os slides ainda não estão no SlideShare, mas eu sempre boto os meus slides lá e vou botar em seguida. A minha conta lá é Ramalho, então você procura slideshare.net barra Ramalho, já tem ali outras apresentações que eu faço. E essa daqui vai estar lá mais tarde, tá bom? Bom, então a primeira coisa que eu queria saber é o seguinte. Bom, então, como o Cristiano falou para eu me apresentar, é o seguinte, ó. Então, o meu nome é Luciano Ramalho, tá? O meu e-mail é bem fácil, luciano.ramalho.org, mas tem no último slide também, para quem quiser. E eu programo há muito tempo, aprendi a programar como adolescente, eu já não sou mais adolescente, né? E eu comecei a trabalhar com o desenvolvimento para a web muito cedo, por causa de uma oportunidade que eu tive, que eu trabalhava na Editora Abril. Em 94, a Editora Abril começou a desenvolver uma estratégia para entrar na internet. E eu estava nessa equipe inicial, eu trabalhei no primeiro site da Editora Abril. Quem sabe como é o nome do primeiro site que a Editora Abril lançou na internet? Chamava-se Brasil Online, foi lançado em 96, tá? Então, e eu gosto muito de aprender linguagens de programação, eu tenho tesão por aprender linguagem de programação, tá? E eu acho que é uma das melhores coisas que um programador pode fazer para melhorar a sua capacidade de abstração, a sua capacidade de resolver problemas variados, é aprender mais linguagens. Mesmo que você não tenha oportunidade de aprender, de usar uma determinada linguagem no seu trabalho, quando você aprende uma linguagem, principalmente uma linguagem importante, que tem uma tradição, como a maioria dessas aí, é uma coisa que te ensina novas formas de pensar, que podem te ajudar a resolver problemas de forma mais eficiente e mais criativa na linguagem que você já usa hoje, tá? Que, aliás, eu gostaria de saber quantos aqui sabem alguma coisa de JavaScript? E quantos aqui manjam muito de JavaScript? Tá, agora vamos falar de outras linguagens, tá? Quantos aqui conhecem PHP? E quantos aqui conhecem Java? E quantos aqui manjam muito de Java? Tá, beleza. E Python? Quantos aqui conhecem Python? E quantos manjam muito de Python? Legal. Então, tá bom. Eu não vou falar sobre todas as outras. Ah, Ruby. Quantos aqui manjam alguma coisa de Ruby? E quantos aqui manjam muito de Ruby? Tá, então tudo bem. Bom, é... Aí é o seguinte, eu estou usando Python há muito tempo, tá? Eu, como eu falei, eu sempre gosto de aprender novas linguagens de programação, mas Python é uma linguagem que se encaixou tão bem, por enquanto, né? Com o meu jeito de pensar e com o tipo de problema que eu resolvo, que é problemas de sites, né? Desenvolver sites e tal, que eu estou meio parado no Python desde 98. Não é que parado. Eu estou estudando outras coisas. Por exemplo, Ruby é uma linguagem que eu estudei depois. Eu gosto muito de Ruby, tá? Mas, na verdade, por exemplo, eu também trabalhei com PHP, até antes de trabalhar com Python, trabalhei com PHP, etc. Mas o que acontece é que eu percebo que, para o meu estilo de pensar e para o tipo de problemas que a gente tem que resolver, o Python é muito bom. Tanto que, assim, não é à toa que, por exemplo, você sabe que as três principais linguagens usadas no Google são quais? Aliás, quatro principais linguagens, vamos falar assim. São C, C++, Java, Python e JavaScript. Sendo que, quando o Google nasceu, eles usavam só C e Python. Então, enfim. Mas eu estou experimentando muito JavaScript. Eu não sou um programador típico de JavaScript, porque a minha carreira me fez ir para o lado do servidor. Embora eu goste muito da área de interface de usuário, eu fui mais para o lado do servidor. E, no lado do servidor, o JavaScript não é muito usado, mas está começando a ser cada vez mais usado. Mas eu cheguei a mexer com programação JavaScript no servidor, tipo, em 97, mais ou menos, 96, 97, porque existia um produto da Netscape. Quem conheceu a Netscape? Então, eles tinham um produto chamado... LiveScript, uma coisa assim, que era um interpretador JavaScript que rodava no servidor e que você fazia aplicações web programando JavaScript no servidor. Bom, então, esse sou eu. Agora, vamos falar um pouco, então, vamos falar sobre a linguagem. Uma linguagem humana, geralmente, ela... Você tem dois aspectos de uma linguagem. Geralmente, o que as pessoas estudam na universidade, o que as pessoas estudam na escola, é a gramática. E a gramática é muito importante, mas eu vou dar uma dica para vocês. Quando você for aprender uma nova linguagem de programação, ou mesmo se for aperfeiçoar o seu conhecimento numa linguagem de programação que você já domina hoje, não fica focado só na gramática. A gramática é importante, mas a pragmática é muito importante. A pragmática é como que a linguagem é usada. Você entende? Por exemplo, pensa num curso de idiomas, entendeu? Às vezes você vai fazer um curso de idiomas, você vai fazer um curso de espanhol, por exemplo, e você aprende um espanhol da Espanha, que é falado que nem o rei Juan Carlos fala, e na Argentina os caras não falam daquele jeito, na Colômbia eles não falam daquele jeito, e nem mesmo na rua, lá em Madrid, eles falam daquele jeito. Entende? Então, na verdade, os cursos modernos de linguagens, de idiomas humanos, já estão indo por aí, né? Trabalhando muito com diálogos, situações do cotidiano e tal, porque você tem que aprender como que a linguagem é usada. Inclusive, por exemplo, antigamente não se ensinava gíria em cursos de idioma, mas agora se ensina, porque faz parte da comunicação cotidiana. Então é assim, ó. E a grande revolução do JavaScript, que aconteceu nos últimos, está acontecendo, né? Que vem acontecendo nos últimos anos, não tem a ver com a gramática, porque a gramática do JavaScript está meio consolidada, inclusive tem uma norma internacional, chamada ECMAScript e tal, e é importante que ela seja bem consolidada, para ter maior compatibilidade entre as implementações dos browsers, etc. O que tem acontecido de revolucionário mesmo no JavaScript é na parte da pragmática, tá? Quer dizer, agora o JavaScript está sendo usado em ambientes onde antes ele não era usado, tá? E ele está sendo usado de jeitos que antes ele não era usado, e está aparecendo um ecossistema muito interessante, tá? Então é sobre essas coisas que eu vou falar. Bom, a primeira coisa que eu preciso falar sobre JavaScript, JavaScript é um nome maldito, certo? Porque tem a palavra Java no meio. Não que seja, não que Java tenha alguma coisa de maldito, não é isso. É que JavaScript não tem nada a ver com Java, mas nada mesmo, tá? O que tem a ver é o seguinte, lá nos idos da guerra dos browsers, né? A Netscape fez uma aliança com a Sun Microsystems para enfrentar a Microsoft. E no meio dessa aliança, a Netscape tinha bolado de introduzir no browser uma linguagem de programação, e eles resolveram chamar essa linguagem de programação de JavaScript, porque a Sun estava lançando a linguagem Java. Então, foi uma decisão de marketing, tá? Enfim, o que elas têm em comum? O que elas têm em comum é que as duas imitam a sintaxe de C e C++. O que elas têm em comum é que as duas imitam a sintaxe de C++, tá? Agora, ela não é um Java simplificado. Inclusive, se você aborda a linguagem como se ela fosse um Java simplificado, você vai, número um, odiar ela, e número dois, ter uma enorme dificuldade de aprender a usá-la direito. Tá? Outro motivo pelo qual esse nome é maldito é que a marca Java pertencia à Sun Microsystems, que era uma empresa que tem uma relação saudável com o software aberto, mas agora pertence à Oracle, certo? Porque a Oracle comprou a Sun Microsystems, e aí, enfim, sei lá o que acontece. Mas a Sun autorizou a Netscape a usar essa marca. E a Mozilla Foundation, que herdou o código do Netscape e do JavaScript, da Netscape, supostamente tem uma licença para usar esse nome. Mas as outras entidades que estão interessadas em JavaScript não podem usar esse nome. Entendeu? Então, aí tem o negócio do ECMAScript, inventaram esse nome horrendo, porque na hora que foram fazer o padrão lá na Europa, a padronização da linguagem, precisava ter um nome, e eles não queriam botar uma marca registrada de uma empresa no padrão. Então, inventaram o nome ECMAScript. Bom, e o ECMAScript, que é assim, realmente, se você quiser estudar a fundo a linguagem, você precisa entender que a linguagem que está mais, a versão da linguagem, que está mais amplamente disseminada, é ECMAScript 3. Tudo quanto é browser moderno, tem uma ótima aproximação com essa especificação. E agora, já foi aprovado há uns dois anos, um ano e meio, mais ou menos, o padrão ECMAScript 5, que está sendo implementado nos browsers mais novos. E o grande, o browser onde geralmente acontece o maior número de inovações, primeiro, em JavaScript, é o Firefox, na verdade, os browsers da fundação Mozilla. porque eles são os donos da marca JavaScript, então, eles é que são meio que os mantenedores oficiais do JavaScript, que roda. E tem essa entidade na Europa, que é uma entidade padrão, que define o JavaScript no papel. Olha, pessoal, quem quiser fazer comentários, perguntas, por favor, levanta a mão, tá? Se eu não enxergar, porque tem uma luz aqui, você grita, tá? Bom, agora, o lado script do JavaScript também é um pouco mal dito, tá? Por quê? Parece que o cara, o JavaScript foi inventado muito às pressas, tá? Se você ver os vídeos do Douglas Crocford, eu vou botar o nome dele no final, ele conta que a linguagem foi inventada, a primeira implementação foi feita em duas semanas, tá? Então, ela é uma coisa que tem uma série de decisões equivocadas, tá? Mas, assim, tipo, parece que eles fizeram um catálogo de tudo que tinha de pior nas outras linguagens de script e incorporaram essas coisas no JavaScript também, tá? Então, por exemplo, essa ideia de variáveis automáticas, que é uma imbecilidade completa, certo? Quando você escreve errado o nome de uma variável, ele fala, ah, ok, essa variável nova tem o valor de undefined, tá? Tem uma sintaxe que imita a linguagem C, mesmo quando essa sintaxe não faz nenhum sentido no contexto do JavaScript, tem, ela não tem noção de módulos, de composição de programas, nem mesmo um mecanismo de include, que é a coisa mais tosca de composição de programas que existe há mais de 40 anos, nem isso tem no JavaScript, não tem uma noção de namespace, que eu não vou ter muito tempo de explicar, mas é uma coisa também fundamental que tem em Java, em Python, em C++, é fundamental para linguagens, para fazer projetos grandes, tá? e tem o lance da tipagem fraca, que é, que significa conversão automática entre tipos, que é um negócio dos diabos também, tá? Eu, como eu sou um grande fã da linguagem Python, eu gosto de mencionar que, embora Python seja uma linguagem de scripting dinâmica, ela não tem nenhum desses erros, tá? Porque existe um preconceito em relação à linguagem de scripting, às vezes, de pessoas de outras comunidades, mas esse preconceito também é muito levado pelo fato de que tanto o JavaScript quanto o PHP, que são as duas linguagens de scripting mais famosas, tem vários desses erros, mas não é que só porque é uma linguagem de scripting tem que ter esses erros, não, é possível fazer uma linguagem de scripting que evita, Python evita todos esses erros e Ruby evita a maioria desses erros, tá? Bom, então, qual é o problema da tipagem fraca? Olha, eu poderia dar, sei lá, um celular Android, se eu fosse rico, para quem respondesse a essas perguntas corretamente. Escreve aí. O que que dá essas expressões? Dá tudo true? Dá tudo falso? Tem umas que dão falso e outras que dão true? eu vou falar uma coisa, por exemplo, eu gosto muito de ensinar programação para principiantes, eu também dou aula de programação para experts, para profissionais e tal, já dei aula de Django até na globo.com, mas, eu gosto de dar aula para principiantes e JavaScript é uma linguagem que é muito interessante para principiantes porque ela está no navegador e tal, mas ela tem esse problema. O conceito de verdadeiro e falso é todo ambíguo em JavaScript, isso é muito foda de você explicar, ensinar o cara a programar numa linguagem que as comparações e os booleanos tem, sabe? A resposta é essa daqui, eu não vou comentar isso daí, tá bom? Mas, é um absurdo isso que acontece, tá? Isso tem a ver com a tipagem fraca, tá? Não é problema da tipagem dinâmica, a tipagem dinâmica é uma coisa legal que tem em Smalltalk, tem em Ruby, tem em Python, tem em JavaScript, tem em PHP. Só que quando junta isso com a tipagem fraca, que é a conversão automática de tipos, que tem em JavaScript e tem em PHP, aí você tem uma fonte de dores de cabeça muito grande, tá? Bom, Python não tem esses problemas. Bom, agora vamos falar do lado bom, tá? O sobrenome script tem um lado bom. Gerenciamento automático de memória, você não precisa mais se preocupar com isso, né? Objetos nativos com sintaxe conveniente e expressiva, você tem jeitos de criar arrays pré-inicializados, dicionários pré-inicializados, etc e tal. Por exemplo, uma das coisas que eu não gosto no Java é que no Java não tem um jeito de você criar um dicionário pré-inicializado dentro do seu código fonte. Por isso que o programador Java depende muito de XML, porque é um jeito dele colocar no projeto estruturas de dados preenchidas. Entendeu? Em outras linguagens de script, a gente não precisa tanto de XML, porque a gente consegue botar no próprio código uma estrutura de dados complexa, preenchida com valores default. Google, tá? Bom, enfim, eu vou falar mais sobre essas outras coisas, mas a coisa mais genial do JavaScript, na verdade, é que o JavaScript incorporou, na verdade, é assim, se você quiser falar sobre as linguagens que mais influíram no JavaScript, no desenvolvimento do JavaScript, no conceito do JavaScript, são duas. Uma linguagem, as duas são linguagens acadêmicas obscuras. Uma é a linguagem Scheme, tá? E outra é a linguagem Self. Tá? A linguagem Self é a linguagem que introduziu o conceito de programação orientada a objetos baseada em protótipos, e não baseada em classes. Então, JavaScript é uma linguagem orientada a objetos, sim, assim como Java, assim como Python, assim como Ruby. Só que essas outras três são linguagens orientadas a objetos baseadas em classes, e o JavaScript é uma linguagem orientada a objetos baseada em protótipos. Eu não vou poder explicar isso aqui, porque na verdade a implementação de protótipos no JavaScript é tão nojenta que é super difícil de explicar. Mas, enfim, esse é o conceito fundamental que tem lá. E é interessante que a base dela seja essa, por quê? Porque o conceito da orientação a objetos por protótipo é mais poderoso do que por classes. Dada uma linguagem que tem implementação de protótipos, é fácil você emular classes. Mas se você só tem classes, é muito difícil fazer protótipos. Então, na verdade, existem alguns frameworks aí que criam todo um sistema de orientação a objetos baseado em classes em cima de JavaScript, e eles podem fazer isso por causa do conceito do protótipo. ótimo. Mas a outra ideia fundamental, que essa é mais fácil de explicar, que tem no JavaScript, é a ideia de funções de primeira classe. Então, esse termo, função de primeira classe, é um pouco esquisito e vale a pena entender de onde vem. Vem de uma expressão americana que é first class functions, que é uma brincadeira, uma analogia em cima da ideia de first class citizens, que significa cidadãos no pleno gozo dos seus direitos. Entendeu? Diferente, por exemplo, de um imigrante ilegal que pode não ter determinados direitos. Ou, depende, entendeu? Essa é a ideia. Então, quando você fala que uma linguagem tem funções de primeira classe, isso significa que a sintaxe, a linguagem permite que você crie funções dentro de expressões, certo? Por exemplo, vamos falar de um objeto, um outro tipo de objeto de primeira classe que tem em tudo quanto é linguagem. Um número inteiro. Número inteiro você não pode criar dentro de uma expressão. O seu programa não precisa nascer com os números inteiros pré-declarados, certo? Por exemplo, na linguagem pascal, funções não são objetos de primeira classe, porque as funções têm que nascer pré-declaradas no programa. Você não pode, em tempo de execução, inventar uma nova função. Tá? Então, a função pode ser atribuída a uma variável. Lógico, já que você pode produzir ela como resultado de uma expressão, é interessante que você possa jogá-la numa variável. Se você pode jogá-la numa variável, também significa que você pode inserir numa estrutura. Ou seja, você pode ter um array de funções. Você pode ter um dicionário cujas chaves apontam para funções. Isso é o jeito que se faz objetos em e a programação do objeto em JavaScript, por sinal. Porque eles chamaram os dicionários de objects e os atributos são funções, os métodos são funções que são atributos do objeto. Então, é basicamente essa ideia de você jogar funções como dentro de estruturas de dados. Outra coisa, você pode passar a função como parâmetro para uma outra função. e você pode fazer uma função que produz uma outra função como resultado. Gente, agora eu vou falar uma coisa. Uma das coisas que mais me preocupa nesse domínio do Java na universidade e do Pascal, quer dizer, o Pascal foi substituído basicamente como linguagem didática pelo Java. E eu acho isso muito triste, não porque Java não seja uma linguagem interessante, é uma linguagem interessante. Porém, ela é uma das poucas linguagens relevantes do mundo atual que não tem o conceito de função de primeira classe. Entendeu? Ou seja, o cara que só aprendeu Java na faculdade, para ele, isso aqui é totalmente alienígena. E isso é um paradigma de programação, quer dizer, isso aqui possibilita um paradigma de programação muito poderoso, altamente comprovado, quer dizer, que já tem mais de 50 anos de história, esse paradigma, e que está ficando cada vez mais relevante na medida que os nossos computadores têm múltiplos cores, múltiplos núcleos, a maneira mais eficiente que tem de você desenvolver programas que exploram ao máximo os múltiplos núcleos é trabalhar com programação funcional, que é um paradigma de programação onde a função como objeto de primeira classe é um princípio fundamental. Então, eu não acho ruim ensinar Java na faculdade, muito pelo contrário, tem que ensinar Java, mas tem que ensinar também alguma outra linguagem que tenha função como objeto de primeira classe, para o cara não ficar achando que a orientação a objeto é o único paradigma que importa. Não, C não se qualifica, porque você, embora até é um pouco melhor do que Java nesse aspecto, porque você consegue passar ponteiras para funções, mas você não consegue criar funções em tempo de execução. Entendeu? Então tem uma série, na verdade assim, eu acho que a melhor linguagem didática para complementar o Java é Python. Oi, fala aí. Sim, é isso. Então, pelo que eu entendi, você queria dizer que você ia falar a mesma coisa que em C dá para passar a função. Não. Ah, em Python. Ah, sim. só. Exatamente. Tá. Então vamos lá, pessoal. Bom, se você quiser estudar esse assunto, aí tem um outro assunto com relato, chamado funções de ordem superior, tá? Que são funções que aceitam funções como argumentos ou funções que produzem funções, tá? Tem vários exemplos disso. É o seguinte, se você quiser entender qualquer framework Java, importante hoje, você vai ter que entender isso. por exemplo, o jQuery. Quem usa o jQuery? Então, o jQuery é totalmente baseado nessa ideia, tá? Que você passa com funções como argumentos, etc e tal, tá? Bom, essas funções, esse tipo de, esse paradigma é extremamente poderoso para permitir alguns tipos de construção que são super chatos de fazer em Java, por exemplo, tá? por exemplo, callbacks, que é quando você fala assim, ó, eu chamo essa função, é que nem o timer do JavaScript, né? Você fala assim, ó, eu chamo essa função e passo para ela como argumento uma outra função, fala assim, me chama, chama essa função daqui a 10 minutos, por favor. Tá? Ou outro exemplo, para programação assíncrona de servidores, você faz uma requisição, em vez do seu, da sua thread ficar travada esperando a resposta, você faz uma requisição numa função que usa o mecanismo de callback, funciona assim, ó, acessa essa URL e quando estiver pronto me chama a essa outra função. E aí a sua thread continua executando. Isso é altamente eficiente. Tá? É como se faz programação Ajax, mas é como se faz também servidores de altíssima performance. Tá? Bom, vale a pena dar uma olhada para quem conhecer mais profundamente de um ponto de vista de ciência da computação, o que é a JavaScript e o artigo do JavaScript na Wikipédia, principalmente o da edição em inglês. Vou falar uma coisa, tem gente que fala que a Wikipédia não é uma boa referência, mas eu vou falar, eu tive umas aulas na computação da USP recentemente e eu conheço dois professores titulares lá, um faleceu recentemente, que é o professor Imri Simon, o outro é o professor Paulo Felfiloff, que é autor de um livro de algoritmos muito bom e eles dois citavam sem vergonha nenhuma a Wikipédia nas aulas e falavam a Wikipédia em inglês no assunto computação é a melhor fonte que tem para você aprender qualquer conceito. Porque ela é muito bem feita, porque os computeiros gostam da Wikipédia e vão lá e contribuem, então o negócio evolui por causa da quantidade de contribuições. os novos usos que estão acontecendo são o seguinte, além do Ajax, tem o HTML5 que traz a possibilidade de você armazenar mais dados no cliente e trabalhar com o Canvas. Quem aqui já brincou com o Canvas? O Canvas é uma coisa revolucionária, vai acabar com o Flash, certo? Não tem nenhuma chance do Flash sobreviver, porque o Canvas é um negócio aberto que faz tudo que o Flash faz, só que usando JavaScript, é nativo do browser, vai ter muito investimento de aperfeiçoamento disso daí. Se você for olhar demos de Canvas com vídeo, você vai cair o queixo de ver o tipo de processamento de imagem em tempo real que está sendo feito no browser hoje em dia. Daí você tem plugins para um monte de aplicativos e o Node.js que vale muito a pena estudar se você é programador server-side que nem eu. porque o Node.js trouxe uma coisa para o JavaScript que ele não tinha, que são funções de entrada e saída. Você não tem como abrir um arquivo no JavaScript, isso é de propósito, porque o JavaScript foi implementado para ficar dentro do browser. Mas o Node.js implementa essas coisas e é muito útil. Então, pessoal, eu estou terminando. É o seguinte, mais usos. Onde eu trabalho, eu trabalho em uma instituição chamada Bireme, que era a Biblioteca Regional de Medicina, Bireme. Hoje tem outro nome, mas a sigla é a mesma. E lá a gente está usando o CautDB para alguns projetos, que é um banco de dados no SQL. O CautDB, você pode programar server-side em JavaScript dentro dele. Ou seja, é como se você fizesse storage procedures em JavaScript. Isso permite, inclusive, que você faça aplicações que são 100% JavaScript. É o CautDB de um lado, o CautDB implementa nativamente o protocolo HTTP e JSON. Então, você tem o CautDB e o browser e nada no meio. É lindo, é uma arquitetura super simples, altamente eficiente. E tem o CommonJS, que é um projeto muito importante que o CautDB usa, o Node.js usa também, de criar uma biblioteca padrão para tornar o JavaScript uma linguagem de uso geral. E não só embutida no browser. E tem os frameworks, não vou falar sobre isso porque já acabou o meu tempo, ferramentas muito importantes. Mas eu queria só terminar falando o seguinte, pessoal. Eu queria convidar vocês para continuar essa conversa. Eu estou muito empolgado com esse renascimento do JavaScript, só que o que eu percebo é que tem poucos fóruns. Na verdade, falar a verdade, eu não encontrei ainda um fórum de discussão legal de JavaScript, sabe, para discussões de alto nível. Então, como eu não encontrei um, eu criei um, que é esse JS Pro, que está sendo divulgado aqui pela primeira vez na história. Então, se vocês entrarem, esses vão ser os primeiros membros desse grupo. E eu quero começar uma conversa desse tipo que a gente está tendo aqui. Continuar lá uma conversa desse tipo. Como que dá para usar JavaScript de um jeito mais profissional, com robustez, com checagem de erros, entendeu? No cliente, no servidor, dos dois jeitos, mas não como fazer um copy paste de snippets de jQuery, num sentido mais como uma linguagem profissional. Por isso que o grupo chama JS Pro. O meu e-mail está lá em cima e algumas referências são livros, esses dois primeiros, os dois já foram lançados em português, mas eu não sei se as traduções estão boas, tá bom? Eu esqueci o nome do autor, mas chama Padrões JavaScript, eu já vi, né, na Livraria Cultura outro dia. E no delicious.com barra ramalho, você vai encontrar lá os meus links que eu uso, toda vez que eu pesquiso, estou pesquisando sobre JavaScript, encontro alguma coisa interessante, eu ponho lá. Tem uns 120 links lá com o tag JavaScript e outros tags auxiliares, e lá é tudo coisa meio colecionada com esse enfoque que eu estou dando aqui, entendeu? Tá bom? Então, olha pessoal, super obrigado, gostei muito de conversar com vocês, espero, nós temos 5 minutos para perguntas, isso é o mais importante, e aí eu vou passar esse microfone e eu respondo ali. Ramalho, meu nome é Nailson, sou de Palmas, aí é o seguinte, só, para falar a verdade, sou um capial ainda, eu estou na faculdade, mas o que a gente, o que eu começo a ver é que apareceram vários motores para JavaScript, para visual, como aquele que permitiu rodar Doom no browser, aí eu queria saber quais são os motores, como é que eles estão, sabe, há quantas andam, por aí. aqui não, não amplifica, alô, ótima pergunta, é o seguinte, é assim, o Google, o JavaScript é uma peça central da estratégia do Google, então, o Google está investindo muito naquele, naquele motor de JavaScript chamado V8, que eles embutem no Chrome e no Chromium, o Chromium, não sei se vocês sabem, é uma versão 100% livre do Chrome, tá, então, o V8 é um dos engines e esses demos mais impressionantes são lá, agora, a Mozilla Foundation também tem bastante recurso, não tanto quanto o Google, mas tem bastante recurso, e eles estão investindo também no, tem bom, o Spider-Man, que é o que está atualmente, tem outros em desenvolvimento, mas o V8 é o que é mais falado, o que é mais comentado, mas o Spider-Man é o que é mais implementado em outros lugares, por exemplo, o Node.js usa o Spider-Man e o que mais eu posso falar? Tem o Rhino também, que é um engine de JavaScript escrito em Java, na verdade, não sei se vocês sabem, a partir do JDK 1.6, o JavaScript faz parte da plataforma padrão Java, porque a biblioteca javax.script, sei lá como é que chama, uma coisa assim, faz parte da distribuição padrão e ela é basicamente o interpretador JavaScript escrito em Java da Mozilla Foundation chamado Rhino, que Rhino é rinoceronte, é uma homenagem ao livro de JavaScript que tem um rinoceronte na capa. Então, qualquer aplicação Java hoje em dia pode ter JavaScript e JavaScript embutidos. Meu nome é Jair, eu queria fazer uma consideração, não sei se você tem alguma experiência com isso, mas eu vejo que um que também está difundindo bastante a utilização e que é bem interessante nessa área de JavaScript é aquele GWT, que é inclusive do Google também, que você escreve código Java e ele compila e te entrega um JavaScript específico para o seu browser. Então, eu queria saber qual é a sua opinião sobre ele, você acha que... Então, eu acho extremamente interessante esse projeto, provavelmente eu já teria usado ele se eu gostasse de Java. Mas eu pessoalmente estudei Java e tudo, até trabalhei com Java, mas eu não gosto mais muito de Java. Agora, é interessante notar que esse produto, embora seja um produto do Google, não é 100% das coisas que o Google faz com JavaScript que usam esse produto, porque evidentemente mesmo dentro do Google tem pessoas que preferem outras linguagens. Então, por exemplo, existe um outro produto chamado Closure, com S, C-L-O-S-U-R-E, que é um compilador JavaScript do Google, que eles usam em vários projetos. Aí, é para você programar JavaScript direto. São abordagens muito diferentes. Eu acho muito interessante o GWT, só que é assim, como qualquer framework desse tipo que faz geração automática de código da interface, ele tem um overhead que é o seguinte, se a interface que ele gerou não é do jeito que o seu cliente quer, se ele quiser uma pequena mudancinha, putz, aí vai ser punk de mudar, entendeu? Porque você vai ter que cair em um nível muito baixo para entender como que ele gera os códigos. Você entendeu o que eu estou falando? Então, opções como o Closure do próprio Google e outros frameworks são mais fáceis de você customizar a interface. Meu nome é Fábio, eu queria fazer uma pergunta. Você estava falando de que, normalmente, um programa, um JavaScript, quando você roda no browser, ele não acessa arquivos. Eu tenho uma experiência que é o Tiddlewiki, Tiddlewiki, é uma espécie de bloco de notas que você utiliza utilizando toda a forma de wiki de se escrever, inclusive é muito útil. E eu queria saber, assim, porque pelo que dá a entender, é meio que um gato isso. É um quê? É meio que um gato. É um quê? O Tiddlewiki. Porque o Tiddlewiki, ele consegue armazenar num arquivo HTML, num arquivo dele, só a tua informação. Aí eu queria saber se você tem, qual é a sua opinião sobre esse tipo de ferramenta e tal, e se esse tipo de gato é realmente tão inseguro quanto se diz. Eu já mexi com esse negócio há uns três anos atrás e eu esqueci, como que é o nome mesmo? Eu me lembro. Como é que escreve? Tiddlewiki. 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 Ddly. Dois Ds. Tiddlewiki. Dois Ds agora. Dois Ds. Ly. Wiki. Tudo junto? Tudo junto. Tá. Olha, isso aqui que é a apresentação open source, já está incorporado aqui nos novos usos. Então, é curioso esse negócio mesmo, só que isso daí foi desenvolvido numa época que as possibilidades eram bem mais limitadas. Hoje, eu acho que o cara que fez aquilo não faria do mesmo jeito. Eu me lembro que o lance é que ele é uma ferramenta de anotação pessoal, não tem nada a ver com desenvolvimento web. É uma ferramenta de anotação pessoal onde você cria conteúdo numa página local, tipo um arquivo HTML local, você cria conteúdo lá e depois você mesmo salva. O JavaScript não consegue salvar, mas você consegue ir lá no file e dar save. É assim que ele funciona. Não é? Então, você está controlando a operação de salvar. Não é um aplicativo. É curioso isso daí. Eu acho que é uma coisa meio obsoleta hoje em dia, considerando aquele lance de armazenagem no cliente. algumas... É, o CouchDB é uma outra alternativa, né? Eu queria até... Eu esqueci, mas assim, eu tenho... Isso aqui é um celular Android, eu tenho o CouchDB rodando nele, instalado aqui, rodando nele. Dá para você fazer aplicações hiper sofisticadas usando o CouchDB como mecanismo de storage e JavaScript, porque tem um browser poderoso aqui também. desse jeito. É uma outra arquitetura, né? Eu estou começando a estudar um pouco da aplicação Ajax agora, comunicação com o servidor. Também uso várias aplicações que rodam JavaScript e tem comunicação intensa com o servidor. Então, eu estou enfrentando dois problemas e eu tenho algumas dúvidas relacionadas. O primeiro é, uma das aplicações que eu uso, o servidor que roda fica nos Estados Unidos, ele não é local. Então, ela faz... Ela salva as minhas alterações em tempo real. Então, qualquer coisa que eu faça, ele salva. Então, fica uma conversa constante e esse desempenho fica muito pequeno. Então, eu quero saber primeiro quais são os nichos de estudo que estão sendo feitos para a otimização da comunicação entre o JavaScript que roda no cliente e faz essas requisições no servidor. A segunda é relacionada a... Eu vi algumas coisas como a Aptana, a Jaxter, que são coisas que ficam no servidor. Quero saber como é que estão sendo os estudos para que as linguagens de JavaScript que vão começar a rodar no servidor, programar no servidor, vão interagir com o cliente no sentido de que não é o cliente que pergunta se tem alguma resposta, mas sim o servidor que envia a resposta quando está pronta. Então, legal. Como é que é mesmo que escreve? É meio esquisito, né? Jaxter. J-A-X-T-E-R. Isso. Beleza. Obrigado pelas perguntas. Então, é o seguinte, a primeira parte é assim, esse problema que você descreveu é um problema de latência de rede que não tem muito como resolver no nível do software. Porém, o que... Se você for ver, por exemplo, textos recentes sobre otimização de JavaScript, tem um livro, inclusive, chamado JavaScript e alta performance, o que o pessoal está fazendo? Um truque é você diminuir a quantidade de requisições. Justamente isso. Então, por exemplo, se uma página para carregar tem que carregar 30 imagens, tem uma técnica chamada Sprites, que é um negócio super sofisticado e que alguns frameworks suportam, alguns frameworks de JavaScript suportam, o Clojure, se não me engano, é um deles. Qual que é a ideia? Você transmite, você pega todas as imagens que vão ter que aparecer na página e monta uma imagem em zona só, um arquivão PNG, que PNG é bom para isso porque tem transparência, na verdade, é ideal para isso. Aí você põe essa imagem, todas as imagens você cola em uma imagem em zona grande e o browser faz uma requisição só para trazer essa imagem e o JavaScript no cliente exibe os pedacinhos necessários dessa imagem pela página. Então, é uma requisição só. Isso é só um exemplo. Tem aquele processo de minificação de JavaScript que tem a ver com isso também que é quando você tem várias coisas que você faz que você está chamando JavaScript e vários JavaScript diferentes na página você junta num arquivão só e manda. Então, nesse framework do Google chamado Clojure também tem ferramenta para isso do Yahoo também tem. Então, são truques desse tipo diminuir o número de requisições. Também é possível esse tipo de arquitetura numa aplicação AJAX. Tem que verificar isso daí. Como é que faz para diminuir a quantidade de vezes que eu tenho que ir lá e perguntar um negócio? Tem que cachear e tal. Tem soluções, mas qual que era a segunda parte da sua pergunta? Como está as pesquisas relacionadas à questão de em vez de a comunicação ser cliente-servidor ou servidor-cliente? Lembrei. Bom, é o seguinte, o protocolo fundamental da web e do browser é o HTTP. No HTTP não tem como fazer isso que você falou. Simplesmente é impossível porque ele é um protocolo cliente-servidor onde a expectativa é que o navegador é o cliente. Então, ele que tem que iniciar as requisições. Não tem outro jeito porque esse protocolo foi concebido assim e não é para mudar. Não é um defeito. É uma característica dele. Em muitos aspectos é uma qualidade. Mas se o canal da requisição eu abri a requisição em Ajax é o canal se manter aberto e não continuar perguntando só esperar a resposta? Isso, então. Aí tem esse outro jeito. Você pode abrir uma conexão HTTP o cliente tem que iniciar sempre a conexão mas ela pode ser mantida aberta. E aí dá para você fazer uma conexão que parece uma conexão bidirecional que o servidor inicia determinadas mensagens. Então, eu não estou a par de coisas assim, não usei isso ainda em JavaScript então eu não sei dizer. O que eu sei dizer é o seguinte, está tendo muita movimentação no sentido de implementar outros protocolos em JavaScript para justamente poder complementar o HTTP. Mas eu também não me preparei para falar sobre isso. Então, é um ótimo assunto para a gente continuar no grupo lá. Pessoal, vamos continuar essa conversa. vamos continuar essa conversa lá. Ok, Luciano, obrigado pela sua excelentíssima palestra. Obrigado, eu vou ficar mais um pouquinho aqui, quem quiser bater papo. tá, gente? Se você bater um papo, ele está de boa aí. Obrigado. Obrigado.